Ele não mudou Ele é o mesmo Deus Que cura, que cura Ele não mudou Ele é o mesmo Deus Que cura, que cura Filho de Davi Tenha compaixão de mim Filho de Davi Tenha compaixão de mim Filho de Davi Tenha compaixão de mim Cura-me Ele não mudou Ele é o mesmo Deus Que cura, que cura Ele não mudou Ele não mudou Ele é o mesmo Deus Que cura, que cura Filho de Davi Tenha compaixão de mim Filho de Davi Tenha compaixão de mim Filho de Davi Tenha compaixão de mim E cura-me Cura-me, Senhor Sara-me Sara-me a mente, Senhor Eu já posso ver Eu já posso ver Já posso ver Tua palavra se cumprir Eu já posso ver Já estou curado Sinto em meu interior Filho de Davi Filho de Davi Cura-me, sara-me, Senhor Cura-me, ressuscita os meus órgãos Ressuscita a minha mente, ressuscita a minha carne Sara o meu interior, sara o meu coração Agora com o Teu poder, com o Teu sangue Com o Teu toque, com a Tua glória Com os Teus anjos, por Teu nome, Senhor Rei dos reis, médico dos médicos Raiz de Davi Cura-me, Emmanuel Cura-me, Senhor Ressuscita-me Faz os meus ossos crescerem Oh, ressuscita-me, Senhor Oh, ressuscita-me, Senhor Oh, ressuscita-me, Senhor Oh, ressuscita-me, Senhor